Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu não faço já tem um tempinho aqui no canal que é um vídeo de comprinhas pra decoração aqui da casa nova eu já vim juntando, eu tenho uma caixa aqui gente que eu fui, tudo que foi chegando eu fui enfiando nessa caixa louca pra mexer, mas eu queria compartilhar com vocês de novo são coisas que eu vou usar aí nos próximos vídeos de decoração aqui do canal, aqui da nossa casinha então já aconselho você se inscrever nesse canal pra você não ficar de fora de nada, tá bom? então bora lá, eu vou começar com esse aqui gente foi uma das primeiras coisas que eu comprei foi lá no Mojão Dois Irmãos eu comprei essas duas prateleiras aqui de calha tá vendo? essa é de plástico, tá gente? tô com dúvida ainda se ela vai ser... se ela vai segurar o tchan, né? do peso das coisas ela custou 36 reais cada uma e eu peguei duas a princípio eu comprei ela pra usar no banheiro lá de cima, então não sei porque assim, já tive ideia, já mudei de ideia já estou com outra ideia gente, é incrível eu ponho uma ideia na cabeça sobre decoração e daqui a pouquinho assim eu já começo a querer mudar então assim, eu não sei talvez se ela não vá pro banheiro mas em algum lugar ela vai ser aproveitada, tá bom? e comprei também, gente, essa lixeira que eu também não sei se eu vou usar ela no banheiro de cima se eu vou usar no banheiro de baixo vocês sabem que eu já comprei um outro kit rosa, né? tipo, meio marmorizado já mostrei em algum vídeo aqui pra vocês e aí a princípio era pra um banheiro e essa aqui é pra outro ela já vem com esse porta papel higiênico bem legal, bem grandona também é plástico mas um plástico bem durinho e essa aqui, o preço lá é 70 reais o kit completo e é lá no Lojão Dois Irmãos uma loja que eu já fiz vários trabalhos já mostrei pra vocês inúmeras vezes, inclusive aqui e lá no Instagram e se você ainda não me segue no Instagram você tá perdendo porque lá, ó eu posto muita, muita coisa e muita dica legal então eu te espero lá também tá bom? então foram esses dois itens lá do Lojão Dois Irmãos agora aqui nessa caixa, gente tem muita coisa variada é... 90% do que tá aqui eu comprei no Mercado Livre assim, tipo, fui comprando que nem falei pra vocês e fui guardando então eu vou deixar aí na telinha pra vocês o preço tudo certinho e o nome do produto e aí você pesquisa, né porque de repente pra minha... pra minha cidade aquele vendedor compensou mais o frete então Mercado Livre ele é bom por isso porque assim você encontra mil preços e aí você vai vendo, né qual que dá frete grátis qual que entrega mais rápido então é só uma base aí de mais ou menos quanto que foi e o que eu comprei aí tá bom? comprei este escorredor de louças de bambu me rendi, gente ao escorredor de bambu fazia tempo que eu queria mas eu tinha aquele que eu usei gold, né acabei não trazendo ele ficou lá na outra casa e aí eu comprei um outro que eu usei já até me perguntaram no outro vídeo um de plástico comprei lá na veste de casa mas ele é muito pequeno muito compacto e aí eu acabei comprando este aqui ele é muito grande gente ele quase não coube na pia minha mãe comprou um igual e o dela não coube ela teve que colocar assim desse jeitinho na pia mas achei super legal porque assim o preço dele tava melhor do que o preço dos menores então eu não me liguei que ele era tão grande porque ele é muito grande gente quer ver? deixa eu ver se tá escrito aqui o tamanho dele mas se eu não me engano é 58 centímetros ó ele tem 53 de comprimento por 34 de largura então assim ó é uma observação muito importante quando você for comprar esse tipo de escorredor dá uma medida na sua pia tá eu não me liguei em relação a isso eu fui pelo preço mas eu fui pelo mais barato frete mais barato e por ele ser maior né fui olhando os tamanhos e falei ah não esse aqui é grandão e tá com preço melhor e quase que não deu eu coloquei assim ele tá fechado ainda eu coloquei ficou bem apertadinho então se você quer colocar certinho na pia se atenta a isso tá bom a medida dele e eu achei bem legal e ele é igual aqueles que todo mundo tem né gente tá super na moda e eu queria que vocês me dessem dicas de óleo mineral né porque tem que passar óleo mineral onde eu encontro esse tal desse óleo mineral pra comprar pra poder passar nele e de quanto em quanto tempo eu tenho que passar então se você sabe se você já tem escorredor conta aqui pra mim a sua experiência porque ela vai ser muito válida pra mim tá bom pra fazer esse composto é porque assim gente semana que vem tem novidades aí da cozinha então muita coisa vai acontecer papel de parede vai ser mudado assim vai ter muita coisa legal dê uma paradinha aí os vídeos de decoração porque realmente às vezes eu preciso dar uma organizada dar uma atenção aí pra outras coisas agora início de aula minha vida tá uma super vocês imaginam né gente troca de escola tá tudo muito confuso mas a partir da semana que vem vai começar a fluir de novo algumas decorações então fica aqui com a gente já se inscreve pra você não perder tá bom deixa eu achar aqui na caixa o kit né pra fazer da cozinha da nova cozinha eu comprei esse porta-talheres né eu confesso pra vocês que eu não achei ele tão bonitinho mas ele também era o que assim não tinha muita opção de porta-talheres assim pra você colocar depois de lavado e tal ele tem um buraquinho aqui assim ó pra você pendurar na parede se quiser mas o que eu achei legal porque como eu comprei com a minha mãe tudo que eu vou mostrar pra vocês de bambu aqui da cozinha ela comprou pra ela também e esse aqui era legal que era um kit que já vinham os dois pelo preço de um então acabou valendo a pena ele minha mãe já abriu dela eu já lavei louça lá na casa dela e ele é bonzinho ele cabe bastante talheres que nem falei pra vocês eu vou simplesmente deixar aí no cantinho da tela mas ó achei bonitinho né e vai ficar super legal assim ó com a nova proposta ali da cozinha e isso é o bom da vida né gente a gente ir mudando ir se adequando e eu tô adorando essa nova fase de viver assim cada dia algo diferente sabe e pra fechar esse triozinho de bambu ali pra nova decor da cozinha eu comprei gente esse porta detergente eu achei ele o máximo eu vi no instagram não me lembro qual foi o IG que vocês sabem que eu gosto de dar o crédito mas eu fui procurar lá nas hashtags de cozinha de bambu e eu vi na cozinha de uma menina e falei nossa tem porta detergente e aí eu achei e aí comprei um pra mim e um pra minha mãe e achei muito lindo gente ela já abriu dela já colocou detergente eu estou doida pra abrir mas eu quero abrir junto com vocês no vídeo que eu for redecorar a cozinha então tá aqui eu espero que ele esteja em boa qualidade funcionando e também foi no mercado livre e é lindo gente ó seria mais lindo ainda se aqui em cima fosse rose gold que ia combinar com a torneira né mas nem tudo é perfeito então foi esse kit aí de cozinha rose gold comprei também gente também foi no mercado livre essa almofada de nó eu não tinha dessa cor na verdade era a única cor que eu não tinha essa e vermelho eu queria muito uma vermelha mas eu vou esperar uma outra oportunidade eu amo essas almofadas de nó eu acho que elas dão um toque super especial ali na finalização da cama sabe eu acho que veio como um item de decoração que deu um tchan e ajudou muito e todo mundo tem mas enfim né eu acho que dá um toquezinho e ela vai combinar também com uma coisa muito legal que vai chegar aí pra fazer coisas pra vocês pra Páscoa e então amei é tom terracota tinha todos os tons lá e eu achei super linda e eu postei esses dias ela no Instagram assim falando assim nossa tá parecendo salsicha e realmente olhando assim parece um saco com um monte de salsicha né mas não é uma almofada de nó terracota e eu achei ela super linda e eu vou usar muito nas composições gente muito muito mesmo eu tô louca pra abrir e já começar a usar é vou mostrar aqui pra vocês que não era do mercado livre mas é porque era pra combinar com a manta com a manta ó já dei spoiler né essa manta aqui também terracota ela é lá da Angelone Angelone aquela rede Angelone se eu não me engano é comprei no site deles é dessa marca aqui ó a casa e o que eu achei muito legal gente que todos os sites que eu pesquisei uma manta dessa é tava R$79,90 e lá tava por R$39,90 a mesma manta que em todos os outros sites estavam por R$79,90 e eu paguei R$39,90 mais o frete mas eu me decepcionei um pouco com a cor tá eu sei claro eu tenho experiência por comprar na internet que a cor que a gente vê lá ela não é fiel né não é fiel mesmo mas eu achei que ela veio bem diferente então no site ela tava muito mais viva muito mais laranjona muito mais combinando tá vendo parece que tá combinando mas tá um tom sobre tom então na hora que chegou eu fiquei um pouquinho decepcionada e também com a qualidade do tecido eu achei que é um tecido bem simples mesmo não é lá essas coisas né então eu dei graças a Deus que eu paguei os R$39 porque se eu tivesse pago R$79 dos outros sites eu ia falar que não vale a pena ter pago mas ó é uma manta bem legal decorativa dá pra usar no sofá na cama então assim eu aconselho vocês comprarem pra usar né em todos os lugares dá pra reaproveitar e ela tem R$1,30 por R$1,50 e é 100% algodão o que já ajuda né mas é isso então a cor tomem cuidado porque até na câmera ela tá aparecendo um pouquinho mais terracota e eu achei um terracota meio fechado meio sem graça sabe meio opaco então é isso então por R$39,90 acho que valeu a pena por R$79,90 talvez eu não compraria se eu visse ela pessoalmente talvez nem pelo R$39,90 nos R$29,90 eu e minha sinceridade né gente mas realmente eu acho que não vale a pena R$79,90 nela aí agora a gente volta de novo com o Mercado Livre eu vou até abrir com vocês porque eu nem abri ainda esse aqui bom gente a princípio eu tinha a ideia de fazer uma nova luminária ali pro quarto eu amo aquele meu abajur de toque mas eu quero dar uma modernizada ali né tipo enfim fazer aquilo que tá na moda né gente a gente tenta fugir mas não consegue né então eu pensei em fazer uma luminária com esse com esse com isso que eu vou mostrar pra vocês agora só que aí no meio do caminho eu acabei encontrando uma pronta e aí eu já tinha encontrado esse então aí eu acabei comprando a pronta mas não vai ser perdido então eu vou fazer sim uma luminária pro banheiro com um deles e a outra eu vou pendurar uma planta né com o meu macramezinho lá que eu fiz lá com o meu cinto lembra aquele que eu já tenho no quarto então foram esses suportes aqui de madeira tá vendo na verdade são mão francesas né de madeira é você pode usar em prateleira né porque ficaria lindo e o cheiro tá maravilhoso de madeira eu adoro e muito bem acabado gente muito bem acabado mesmo super recomendo é bem feitinho e eu vou fazer então que nem eu falei pra vocês a princípio era pra ser uma luminária então eu vou fazer uma luminária com um desses pro banheiro e o outro eu vou pendurar uma planta então não vai ser perdido tá já veio com um parafusinho tudo certinho então aguardem pra novidades com isso aqui tá bom como eu falei pra vocês eu comprei uma luminária pronta gente e esse aqui realmente foi assim de tudo que eu comprei aqui foi a segunda melhor compra porque a primeira vocês também vão amar eu amei quando eu vi essa luminária gente eu me encantei eu digo pra vocês que eu não esperava que ela tivesse a qualidade que ela tem e olha isso gente ó a ideia era exatamente fazer isso com isso certo mas aí eu achei essa aqui pronta ó olha que coisa linda ela já vem com o bocalzinho pronto só pra você colocar a lâmpada e já vem com o fio o interruptorzinho tá vendo aí tem vários modelos tem um modelo que aqui é menorzinho mais curtinho mas eu achei isso aqui lindo e eu tô super 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 ansiosa pra colocar isso lá no quarto gente tem só um porém porque eu ainda não comecei a fazer isso porque eu já vou mostrar pra vocês porque eu ainda não consegui instalar tudo isso que é super fácil só fazer um furinho com furadeira e colocar que já tá pronto mas eu amei gente olha que coisa mais linda eu quero levar a decoração toda pra esse lado um pouquinho mais madeira né pra combinar ali com os toques de madeira que tem ali no pé da penteadeira e tal e do outro móvel que eu vou colocar lá também então assim eu quero deixar aquele ladinho ali do quarto da penteadeira mas esse estilo branco com madeira e eu achei bem legal esse aqui gente eu tô encantada com essa luminária e é linda demais super recomendo pode comprar de olho fechado gente essa demorou um pouquinho mais pra chegar porque veio de outro estado estou amando comprar no mercado livre gente porque tem coisas que eu compro e chega no outro dia e no máximo dois, três dias depois então assim realmente estou recomendando muito isso não é um público isso não é nada tá gente é realmente porque é um site que concentra todos os produtos que você precisa te dá respaldo se dá alguma coisa errada você tem como se comunicar fácil tem respostas rápidas então assim eu super recomendo pra vocês essas compras que são feitas no mercado livre porque tá vindo muito muito rápido e nessa pegada da luminária que eu ia fazer a princípio eu comprei o que gente eu comprei um fiozinho né fiquei pesquisando lá um bocalzinho assim ó de luz que já vinha o bocal o interruptorzinho e o fio então pra fazer né a luminária certinho e tal então assim não será perdido tá provavelmente muito certo que eu aproveitarei pra fazer lá pro banheiro uma lumináriazinha vai ficar muito lindo também e eu comprei a princípio também essa lâmpada de filamento tô viciada em lâmpada de filamento né gente tô amando meu lustrezinho ali e aí eu comprei essa aqui ó que é num formato diferente pra fazer essa luminária que eu pensei a princípio pra colocar lá no quarto ó ela é assim de filamento tá vendo ela tem esse formato lindo a luz bem amarelinha não é muito forte mas realmente era pro que eu estava pensando ia ficar super bonito mas eu falei pra vocês não vai ser perdido por que que eu não vou usar mais essa aqui gente eu vou passar pra vocês vocês vão me dar razão porque eu comprei uma versão que eu sempre quis e assim tava em falta no mercado livre então toda vez que eu entrava lá tava pausado o anúncio e um dia a noite eu entrei tinha disponível uma aí eu falei não era pra ser minha não é possível e aí eu comprei que é o que gente deixa eu abrir porque eu até envolvi ela com plástico bole que eu tô tratando ela que nem um bebê é uma lâmpada que eu vou deixar uma foto depois aí pra vocês de filamento só que dentro dela tá escrito love vou deixar a foto dela acesa ficar mais fácil mas olha que coisa linda gente entendeu então essa lâmpada aqui ela vai aqui certo e vai ficar linda gente por isso que eu tô falando amiga se inscreve pra você não perder deixa eu colocar ela aqui com jeitinho porque eu falei pra vocês eu estou tratando ela que nem neném porque tá muito difícil achar love se acha home outras coisas mas o love tá bem difícil e por último mas não menos importante eu diria que mais importante que tudo porque assim foi a partir daí que eu tive a ideia de ficar mesclando esses tons amadeirados aí pra decor do quarto eu comprei este essa mesinha de cabeceira porque eu vou tirar o meu tonel né provavelmente eu vou reaproveitar ele no quarto da farina que tudo é reaproveitado né gente e aí eu comprei essa mesinha de cabeceira tá vendo ela tem uma gavetinha aqui e ela é com pé palito tá vendo eu tenho que instalar ainda e eu comprei ela assim de MDF gente porque tava muito mais barato vai dar trabalho pra pintar vai dar trabalho pra pintar eu me arrependi um pouco mas gente ela foi se eu não me engano 69 ou 79 reais eu vou deixar aí na tela pra vocês e uma pronta tava quase 300 reais gente é muito dinheiro pra uma coisa tão simples que é um móvelzinho de madeira então vou confessar pra vocês que eu fiquei assim com dozinha de dar quase 300 reais num móvel desse sendo que eu paguei 300 reais no meu buffet que é grande tá sendo super útil pra mim então eu eu preferi comprar assim vou me arriscar pintar eu nunca pintei um móvel assim tô assistindo super vídeos a Lia tem mandado vários vídeos pra mim de tutoriais porque eu estou com medo de estragar ele que nem falei pra vocês no fundo no fundo acabou me dando um certo arrependimentozinho pelo trabalho e aí isso tá atrasando tudo o processo de liberar tudo isso aqui na decoração do parto mas tá bom né fica como dica aí pra vocês às vezes você não tem condição de comprar o pronto você pode fazer também e vai ficar igual ou semelhante então vou pintar ele e foi ele que deu essa partida tudo né eu vou pintar ele de branco uma pessoa me sugeriu deixar ele assim amadeiradinho mas acho que branco com alguns detalhes em madeira com a decoração vai ficar super bonito também e colocar o pezinho né gente instalar o pezinho dele e eu preciso acelerar isso pra poder focar na pintura dele né aí comprei um rolinho um depósitozinho de material de construção e uma lixa então deixa aqui também gente nos comentários dicas de tinta sabe tinta que a gente compra em depósito de material de construção que seja legal pra pintar com rolinho com o MDF vocês sabem que tudo eu pinto com tinta spray mas eu acho que nesse caso do MDF vai sugar muito e não vai dar o efeito que eu preciso então eu ainda tô aí nesse impasse de como eu vou fazer mas eu espero muito que vocês tenham gostado ainda tem mais um item pra chegar e um outro que eu ainda estou em dúvida se eu ainda compro que é uma prateleira também de pinos que eu vou pôr ali na altura da cama sabe e ela vai ser pendurada com aqueles corinho então vai chegar ainda mas é só uma prateleirinha simples de madeira né e eu acredito que ela chegue aí lá pro final da semana e aí eu já vou dar andamento pra redecorar e eu quero compartilhar tudo isso com vocês tem sido muito gratificante muito gostoso estar aqui com vocês confesso que eu quero eu gostaria muito de produzir mais conteúdos de mostrar mais coisas mas assim gente não diria nem felizmente mas felizmente eu também tenho uma vida aqui por trás que envolve muita atividade muita às vezes preciso sair preciso fazer alguma coisa e aí aquela ideia que eu tive de compartilhar daqui a pouco já não consegui fazer não deu tempo mas se você gosta do conteúdo se você gosta da nossa família uma família simples normal como a sua fica aqui com a gente é um prazer ter você aqui comigo formando essa família linda estamos indo rumo a 100 mil inscritos nesse canal e 100 mil seguidores lá no Instagram também então eu te convido também a fazer parte da família do Instagram que é uma família que eu também amo muito gente eu amo demais trabalhar com o Instagram eu acho que ali realmente eu consigo inspirar vocês com as minhas ideias com as minhas camas com as minhas mesas realmente eu gosto muito do Instagram e eu gostaria muito de ter você lá comigo tá bom? fique com Deus até a próxima e ó se inscreve aqui pra não perder tudo isso tá bom? tchau tchau